Pessoal, beleza? Isaías da Box, vídeo legal pra vocês Mostrar pra vocês a conclusão do procedimento do Fiat Mobi Mobi 1.04 cilindros Ano 2021-22 Pessoal, esse carro o cliente trouxe pra mim fazer apenas Uma troca de correio e tensor Porém, esse carro na fase fria Tava fazendo um barulho muito forte Se ligava o carro, tava aquele barulho forte de moenda Parecia uma moedeira de cana, beleza? Então, a hora que eu liguei o carro Ouvi o barulho estranho, falei pro cliente O cliente autorizou E tiramos o carro desse veículo Para fazer uma descarbonização Tinha muita borra no motor desse veículo, galera Muita borra mesmo Bom, eu vou ligar esse carro aqui A primeira partida do dia Agora são sete e pouco da manhã Ainda tô de chinelapa Mostrar pra vocês aí Veja aí que eu tô com as canelas de fora ainda, galera Tá só começando o dia Ainda são sete e pouco da manhã Apenas irei ligar esse carro aqui Para mostrar pra vocês Que não tem mais barulho no motor Vamos lá Veja aí, o carro já pegou suave Apagou a luz de óleo Apesar do que Esse carro não acende a luz de óleo, galera Esses carros Fiat Volkswagen Motor A111 Pessoal, esses carros Numa situação da bomba Estiver trabalhando com restrição De passagem de óleo por ela Faz muito barulho Vejam aí, galera Por que que esse barulho Engana, pessoal? Pelo fato de que A luz de óleo não acende Então A pessoa não vê Apontamento lá no painel Que o carro pode estar Sem lubrificação No entanto A quantidade de óleo Que está subindo Não é suficiente Eu cheguei a gravar um vídeo Para o cliente Mostrando para ele O barulho do veículo Vê se eu consigo Recuperar esse vídeo aqui Para adicionar A esse vídeo Que eu estou fazendo Para vocês Para ficar mais didático Para que vocês entendam Qual era o barulho Que tinha no veículo Barulho horrível Agora está aí O carrinho funcionando suave Foi feita uma bela Descarbonização Eu descarbonizei De baixo Para cima E de cima Para baixo Tirando assim O cárter E a tampa de válvula Galera Ficou show de bola Lavei com o K80 Pincel Dei aquela espavitada Tradicional Primeiro Usei Além do pincel Usei também Escova de aço Chave de fenda Uma faquinha Para espavitar Galera Eu fiz o negócio De outro nível De outro mundo Após Tudo isso aí está limpo Peguei o jet Dei um jato forte De água Nesse Cabeçote De cima Para baixo E lá No bloco De baixo Para cima Galera O carro Ficou show de bola Tá Vou ver se eu consigo Localizar Para vocês Aqui Acho que eu odeio Para o cliente Vou adicionar Para que vocês Entendam A quantidade De borra Que tem nesse veículo Beleza galera Tem outro vídeo Tem outro vídeo Mostrando aí Esse aqui É apenas o complemento Borra Até mais tarde Como eu havia previsto Isso aqui está Virado no zetel Ó Ó Produto aqui Pincel É um serviço É um serviço artesanal Tá Tiramos por baixo Aqui ó Já estou Iniciando a limpando Aqui por baixo Também ó Tá Aí a gente vai limpar De cima para baixo E de baixo para cima Para limpeza Encontrar com a outra E resolver definitivamente É isso aí Dá moral para nós Se inscreve no canal Da Box Compartilhe nosso conteúdo Deem like Nosso vídeo Tamo junto Um abraço